Fala aí família, tudo bom? E essas mal acabado Deixa eu pedir pra vocês Deixa logo o joinha aí no início do vídeo E se você não é inscrito, se inscreve Galera, tem uma par de gente que tá assistindo aqui O canal e não tá se inscrevendo Então, deixa eu fazer um convite Se você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal Faça esse desafio a você Se inscreve Muita gente que assiste acaba não se inscrevendo E eu garanto, esse aqui é o pior canal de motos do YouTube Você vai gostar Fora que eu tenho lives todos os dias de segunda a sexta 22 horas E lá no Instagram, me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Você vai ter acesso aí a promoções de várias marcas de capacetes interessantes Motocicletas Seguro de moto com desconto Até mesmo uma vaga Uma vaga não Um estacionamento Vaga não dá, né? Mas um estacionamento portátil de motocicleta e carro Da Igluca Tá bom? Ah, e várias marcas me acompanham aqui, tá? BMW Royal Winfield Suzuki Raudiu Kinko Volts Hello Volts Vai lá no Instagram que vocês vão acompanhar promoções todos os dias Galera, com essa treta toda aí de dificuldade de comprar moto As binárias não estão entregando as motos Perspectiva aí de diminuição de emplacamentos aí nas motos Tanto Yamaha quanto Honda E as motos aumentando o preço Motos usadas aí sendo vendidas a motos com preço de moto nova Tá tudo muito doido, galera A situação tá muito feia Qual a solução pra essa treta toda? Eu já tinha falado isso num vídeo anterior Há pelo menos um ano, eu acho Se reapaixone pela sua moto velha Se reapaixone pela sua moto Não precisa comprar moto zero Se você já tem uma velhinha Se você já tem uma moto guerreira que você gosta Que te acompanhou aí há alguns anos E que você já conhece ela de trás pra frente Que tal você se reapaixonar por ela? Eu tenho lido muitos comentários De inscritos Depois que eu lancei uma série de vídeos Que eu convido você a assistir Eu não sei se é pra esse lado ou pra esse Sobre consórcio Pra você não fazer consórcio Não caia nessa cilada, Bino Então dá uma olhadinha nessa playlist aqui Aproveita e compartilha, tá? Essa playlist é muito importante Pra que vocês abram os olhos aí De todos Pra que ninguém caia nessa cilada de consórcio Além de compartilhar esse vídeo aqui também, né? Quanto mais gente tiver o conceito De se reapaixonar pela sua moto, melhor Então já compartilha logo esse vídeo aí Nas redes sociais WhatsApp, enfim Facebook Vai compartilhando aí pra todo mundo E nesses vídeos de consórcio Muita gente escrevendo O que eu já tinha dito há um tempão Dizendo que vai continuar com sua moto velha Com a velhinha Com sua moto atual Que não vai trocar mais Que vai se manter aí Com a moto Por um bom tempo Até essa situação toda mudar E a gente ter pelo menos aí Uma possibilidade de comprar uma moto Zero quilômetro Ou mais nova Por um preço Um pouco mais acessível E não abusivo E não abusivo Como tá acontecendo hoje E aí galera Pra minha surpresa Muita gente com moto 97, 2000 Galera Moto com 20 anos de uso Moto com Galera Muito surpreendente Moto com 10, 15, 20 anos de uso E a galera Ainda Insistindo em manter E se manter com essas motos Vendo Toda a situação que tá ocorrendo E eu não vi isso Como algo ruim não Muito pelo contrário Porque Infelizmente A gente tá numa situação Tão periclitante Que a gente tá voltando Aos anos 80 Eu já fiz um vídeo sobre isso Tá aí o card E Nessa época Ter um veículo Ter um Um bem de consumo Um veículo Era muito complicado Era um artigo de luxo Assim como um telefone Na época E a gente tá voltando Pra esse tempo Então Se você tem uma moto Cuide dela Eu mesmo Eu tava pensando em Comprar um carro zero quilômetro Trocar o meu carro Que já tem Oito anos Comigo E eu tava pensando Em trocar o carro Meu carro é 2012 Mas tá novinho meu carro Meu carro não virou nem 100 mil ainda Ele tá com 94 mil quilômetros E eu pensei Cara Eu vou ficar com esse carro Até Eu ter condição De comprar um carro zero Ou A situação melhorar E qual foi a minha decisão Me reapaixonar pelo meu carro Então eu comprei peças Pra deixar de novo Vou levar pro Pro meu Cara que trabalha com chaparia Pra ele poder fazer um Um polimento no carro Uma pintura em algumas partes Pra ele ficar novo Eu vou colocar rodas Legais nele Vou trocar a calota Dele na realidade Porque eu não uso roda De liga leve Eu uso roda de ferro mesmo Então eu vou trocar a calota Eu já comprei As borrachas Então assim galera Eu tô deixando o carro novo Pra não ficar olhando pra ele Meu carro não tá ruim Tá bom Mas eu quero deixá-lo Bonito pra mim Eu quero me reapaixonar Pelo meu carro Então eu tenho lido Muitos comentários De pessoas decididas A continuar com suas motocicletas Independente Se já são motos Mais velhinhas ou não Se tá atendendo Se tá ajudando Você a se deslocar A trabalhar Cara Pega essa grana Que vocês estavam pensando Em investir aí Num consórcio Se bem que consórcio Não é investimento É perda de dinheiro Pega essa grana E dá um banho de pintura Na tua moto Pega a grana E dá um Compre pneu novo Dá uma recalchutada Na moto Dá um polimento Na moto Dá um up Na sua moto Se reapaixone Pela sua moto Independente Do tempo E do ano Que ela tem Deixa ela zera Porque eu tenho certeza Dessa forma Você vai ter mais gosto Pra rodar com ela E se a moto Tá dando problema Dá uma geral nela Para ela E deixa ela zerada Pra você rodar mais Muitos anos Pelo menos Tá Esse é o meu pensamento E a ideia Desse vídeo aqui É que se você Tá apertado Se você Não tem grana Tava pensando Em se encalacrar No consórcio Que é uma furada Tá Então faz o seguinte Cara Se reapaixona Pela tua moto Claro Se você achar Se você achar Uma boa oportunidade Pra comprar Uma moto Mais nova Ou uma moto zero Que você receba A moto Né cabra Pelo menos Que você pague E receba Não como a Honda Yamaha Estão fazendo Eles estão vendendo Uma moto E não estão entregando Com a previsão De entrega De seis meses Aí não adianta Então procure Marcas Que entregam A moto Que tem Uma moto Só pronta Entrega E outra coisa Lembrando Do consumo Consciente Tá Não tem problema Nenhum De você Comprar uma moto De você Se atualizar Fazer um upgrade Realizar seu sonho Não é problema Contanto que Lembrando Das três regras De ouro De ouro Eu preciso Dessa moto Eu tenho dinheiro Pra pagar Eu preciso dela Agora Essas são As três regras De ouro Se você Disser não Pra qualquer Uma delas Não compre Tá bom Pense nisso Mas Antes de tudo Se reapaixone Pela sua moto Tá bom Um beijo Pra vocês Se você gostou Deixa o joinha Se você não é inscrito Considera aí Se inscrever Aqui no canal Me segue Lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda www.salvealaurinha.com.br Vamos ajudar O nosso bebê Aí Falta pouco Galera Pra Laurinha Tomar O Zojésima Medicamento Que custa Doze milhões De reais E graças a vocês A gente já conseguiu Bater a meta Quase tá lá A meta E a Laurinha A gente vai conseguir Salvar a Laurinha Meu agradecimento A todos vocês Que colaboraram Com a Laurinha Nesses meses Todos de campanha Mas ó A campanha não terminou Não hein www.salvealaurinha.com.br Tá bom Um beijo Ah E quem quiser Mandar um pix Para Laurinha É Salvealaurinha Arroba Gmail.com Esse é o pix Da Laurinha Pode mandar Qualquer valor Tá Ó Muito obrigado Para cada um De vocês Espero que vocês Realmente se Reapaixonem Pelas motos De vocês E que vocês Tenham aí O consumo Consciente Na mente Para tudo Que vocês Quiserem Consumir Tá Não precisa Ficar com peso Na consciência Sem deixar De comprar Alguma coisa Não Mas sempre Faço Essas três Perguntas Eu preciso Eu tenho dinheiro Para pagar Eu preciso Disso Agora Um beijo Galera Valeu Amém Amém Vamos lá. Vamos lá.